Olha só, véi, isso aqui é igualzinho o Príncipe of Pesca. Galera, antes da gente começar, a gente vai estar falando do nosso parceiro que é o Blaze. Se você ainda não conhece o Blaze, o Blaze é um site de jogos online onde você pode ganhar uma renda extra aí no meio. Mas lembrando que, infelizmente, o Blaze é somente para maiores de 18 anos. Então, se você é de menor, infelizmente, você não pode jogar. Mas vamos lá que eu vou mostrar pra vocês rapidinho como é fácil você ganhar no Blaze. Ó, galera, o jogo que a gente vai estar jogando hoje é o Double, que é o jogo das cores que multiplica o seu dinheiro. E depositar também no Blaze é bem facinho, tem boleto bancário, tem cartão de crédito, só que eu sempre indico o Pix, porque Pix é mais tranquilo. Mas então vamos lá, cara, vamos jogar hoje aqui quinhentão. Eu vou apostar em qual? Ó, e de acordo com a minha análise do gráfico aqui, vai cair no cinza, cara. Não tem como cair vermelho de novo, já foi vermelho aqui cinco vezes direto. E já tô certeza pra vocês que vai cair no cinza. Ó, vamos lá, cara, já tá girando, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Parapapapá, o que que eu falei, cara? Confia no pai, tá aí, cara, ó, conseguimos ganhar. Ó, e o nosso dinheiro aqui foi multiplicado. Como vocês viram, galera, é bem facinho vocês ganharem no Blaze. Lembrando que se vocês entrarem aí usando o meu código que tá passando pra vocês, aí você pode correr a um bônus de boas-vindas de até mil reais. Fala, galera, que eu sou o Lovera e sim, cara, é, meu. Hoje a gente vai estar conferindo aqui no canal um novo jogo que acabou de chegar para o Android, que, cara, lembra demais, Prince of Pass. Esse jogo se chama Cyberpunk, e, galera, o jogo é muito bom, e vocês vão gostar demais. E o mais interessante é que esse jogo é um NFT, cara, tem como vocês ganharem dinheiro jogando esse jogo. A gente já está aqui no jogo, vamos lá, cara, não tem como negar, véi, que isso aqui lembra demais o Prince of Pass, principalmente o seu personagem aqui, cara. Claro que tem outros skins também, mas, véi, isso aqui tá muito parecido com o Prince of Pass. Dá pra ver que o jogo foi inspirado, e também não é só isso. Vocês vão ver que em certos locais, cara, tem como vocês andarem nas paredes. Nesse caso aqui não, mas tem os locais certinho, ó. Já tem um inimigo aqui, vamos pegar, vamos descer aqui o dedo nele. E, cara, o jogo tá muito bom, galera, esse aqui é jogo que é bom, véi, vale a pena demais. Deixa eu baixar um pouquinho esse volume aqui, beleza. Ó, vamos lá, meu amigo, matar o cara. Ok, a gente tomou muito dano, hein. Ó, tem uma caixa aqui. Pegou bons itens, beleza. Eu quero achar algum local pra gente andar na parede, pra vocês verem, cara. Que não é só a parede, senão, que tem elementos também que lembra o Prince of Pass, cara. Eita, esse aqui no vídeo já tá chato, hein, meu amigo. Sai fora, meu irmão. Eita, se não morre, a gente morre, hein, cara. E tem que pegar as manhas do jogo ainda, galera, porque não é só tacar, não, cara. Tem que saber a hora certa de defender. E o que será que tem aqui embaixo, cara? E o que será que tem aqui embaixo, meu? E, galera, tem outros mapas também que são diferentes, beleza? Isso aqui tá como se fosse num deserto e tal, mas tem outros mapas também. Ó, já tem um inimigo ali na frente. Eu quero achar um local pra gente subir na parede. Só pra vocês verem, cara. Eita, veio dois agora. Agora eu tô ferrado. Agora já era pra gente, meu amigo. Nossa! Nossa, a gente não encontra, cara. O cara pegou a gente. Ó, vamos lá, ver se a gente consegue ser melhor agora. Eita. Agora veio inimigos diferentes, hein, cara. Vamos pegar aqui, ó. Vou chamar essa mulher aqui. Esse aqui eu acho que me ajuda. Aumentar minha life, ó. É isso mesmo, galera, ó. Vou voltar aqui, ó. Porque aqui minha life vai voltando. Esse aqui é bom pra gente não morrer fácil. Beleza. Se eu tivesse feito isso aqui em aquela hora, eu não tinha morrido. Eita, essa mulher tira dano demais, hein, cara. Vou pegar de longe, ó. Ó, vem, fia. Um pouquinho você vai, minha filha. Tchau, querida. Tchau. Tchau pra tu. Ó, e eu só posso abrir esses baús aqui, galera. É quando eu pego e mato os inimigos que estão perto, ó. Beleza. Consegui aqui. A nossa life agora tá melhor, hein. Já levamos dois. Nossa life tá melhor. Cara, o jogo tá bem bonito também, véi. Na moral. Ó, a mulherzinha tá ali de novo. Agora vamos chegar e travar a mira nela aqui. Desviar. Tá bom, mó. Só vai, fi. Beleza. Um pouquinho. Tchau, querida. A gente também tem um botão aqui de dash, ó. Que ajuda pra gente dar uma corridinha melhor, cara. Eita, aqui agora tem dois, hein. Espertão. Iaco, senão a gente tá... Você toma. Ih, menino. Pega nos dois, já vê só. Pega essa mulher, que essa mulher tá tirando dano demais e ela fica atacando de longe. Eita. Nossa, o cara vem. Vem com tudo. Viu, menino. Dá uma bola e a gente morre. Você foi. Nossa, cara. A gente deu sorte, hein, meu. Na moral. Vou tacar aquela poderzinha da mulher aqui pra gente recuperar a nossa live, porque senão a gente tá ferrado, hein. Os caras pegaram e acabaram com a live da gente toda, velho. Pelo menos aqui a gente consegue recuperar um pouquinho, ó. Boa. Deu pra recuperar um pouquinho, né. Aqui não vai entrar, né, cara. Não vai entrar aqui. E eu queria um local pra gente poder subir aqui, galera. Ó, galera. Aqui a gente tem como a gente subir. Deixa eu mostrar pra vocês que aqui em cima, sim, tem como vocês andarem na parede tipo o Príncipe Ofipécia. Olha só, velho. Isso aqui é igualzinho o Príncipe Ofipécia, velho. Não tem como negar, velho. Dá uma moral. Muito maneiro, velho. Sério mesmo. Opa, tem como a gente ir pra cá? Vamos pra cá, né. É, menino. Deixa eu ver se eu consigo recuperar a nossa life. Antes de a gente disputar. Deixa eu ver. Ah, tem como a gente colocar mais uma aqui, ó. Eita, agora tem duas mulheres, hein, cara. A gente tem que matar ela pra gente conseguir abrir o baúzinho ali, ó. Espera, era. A gente não vai conseguir encher mais life. Vai, vamos lá, filhinho. Chegar. Eita. Nossa, caiu tudo, meu. Nossa. Ai, já era pra gente. Já era. Tomando mais um pouquinho e já era. A gente tomou um poderzinho aqui e já era. É, deu ruim, cara. É, galera. Não tem como vocês negarem, cara, que esse jogo lembra demais. Prince of Pass, lembrando que o jogo é gratuito e também é um jogo de NFT. Vou deixar pra vocês o download e eu quero que vocês comentem. Se vocês gostaram desse jogo, cara, o jogo é bem interessante. Mas então é isso aí, cara. Muito obrigado por tudo. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Eu fui. E até o próximo vídeo.